Oi, minhas belas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. Tô iniciando mais um vlog pra vocês, então roda a vinheta aí! Gente, hoje é sabadão, agora já são quase meio-dia, se não me engano, tá? Resolvi ligar a câmera pra vocês, filmaram um pouquinho o meu dia. Amanhã, domingo, a gente vai pra roça, talvez eu dejo filmar pra vocês também. E é isso, velho! A Sofia, ela tá dormindo agora, daqui a pouco ela acorda. Aí eu já vou colocar o colete nela, né? É o tutorzinho dela, que ela tem que usar todos os dias. Mas é isso. Tô aqui plena, porque eu tô querendo gravar, mas eu vou ter que começar a fazer almoço também, sabe? Então... Hoje não é dia de arrumar a casa, porque ontem eu já dei uma geralzinha na casa, sabe? Por cima mesmo, assim, nada demais, porque a faxina mesmo eu faço na segunda-feira. Mas... é isso. Eu quero mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz, ó. Desse... Gloss Mágico da Max Love, gente. Esse Black Run, não sei como é que se fala. Mas é isso aqui, ó. Eu tenho o branquinho. Ó. Que é esse daqui, que é aquele efeito bocão que eles deixam, sabe? Já tem resenha desse daqui lá no meu Instagram. E lá eu mostrei o resultado, como é que fica da minha boca. É tipo assim, de outro mundo. Sério. E eu tô gostando bastante desse transparente aqui. Aí eles lançaram, né? Esse preto aqui, que é um gloss preto. Mas aí, conforme o pH da sua boca, ele muda de cor. Sempre muda pra um tom de rosa, tá? Ou é um tonzinho de rosa mais claro, mais escuro, ou com fundo arrocheado. O meu, ele ficou um fundinho mais arrochadinho. Não sei se vocês conseguem ver na câmera aí. Mas, eu aplico ele. Deixo, né? Dá um tempinho pra ele pegar a cor que vai ficar na minha boca. E depois eu tiro aquela parte grudentinha do gloss. Pra ficar só mesmo o batonzinho, sabe? Tipo assim, só o pigmento, olha. E não transfere. E dura bastante, tá? Eu ainda não fiz resenha dele no meu Instagram. Mas, se vocês quiserem resenha dele, ou do transparente aqui no canal também. Pode comentar aqui embaixo, que eu faço pra vocês, tá? Sem problema nenhum. Eu tô gostando bastante, ó. E um outro produto também, que deixa a boca bem rosinha, assim, vermelhinha. Cor de natural, que eu tô usando muito. É esse lip tint da Ruby Rose, gente. Esse aqui é o Citrus. Então, ele deixa um tonzinho laranja. Olha o tanto que eu já usei dele. Tô gostando bastante. Eu só acho que ele é muito pequenininho. Ele poderia vir mais quantidade de produto. Mas, enfim. Lembra daquele último vlog que eu mostrei pra vocês, que eu ganhei da minha tia de presente de Niver, esse organizador aqui. Ele tava em cima do meu gaveteiro. Aí eu tirei ele de lá. Coloquei ele aqui na bancada de baixo. E aqui eu tô deixando só os produtos que eu tô mais usando durante o dia, sabe? Tem as minhas máscaras do Mato Verde, que eu tô usando assim. Demais. Tô gostando bastante. Tem os meus lip tint, que eu uso muito. Que são esses daqui. No momento eu tô usando mais esse da Ruby Rose. De vez em quando eu uso esses batonzinhos aqui, que tipo, deixa a boca rosadinha também. Tem o meu gloss transparente da Max Love, que eu uso por cima de algum batom. E que são os batons que eu mais uso. E os gloss. Então, tem o gloss também, né? Que eu mostrei pra vocês agora. E aqui eu já deixei um espacinho pra esse pretinho aqui da Max Love também encaixar ali. Que é a nova embalagem deles. Então, ele é bem grandão, tá vendo? Aí, por enquanto, eu vou deixar aqui, porque eu tenho que fazer a resenha dele pra vocês depois no Wing. E aqui em cima da bancada ficou desse jeito, gente, ó. Ficou bem menos coisas aqui. Deixei os meus dois portas-batons aqui, embala e em líquido. E aqui são os batons que eu mais uso, né? Durante o dia-a-dia. Não o dia-a-dia, porque o dia-a-dia fica ali em cima. Mas aqui é pra me maquiar, que eu uso só os batons embala e líquido que eu mais uso. Tá? Tem o meu porta-cotonete, algodão, minha escovinha. E aqui, ó, ficou os outros batons que eu não uso muito. Mudei também a cama, ó. Quem lembra? A minha cama ficava aqui, ó, nessa parede aqui. Mudei ela pra essa posição aqui. Então agora vocês vão ver, tá? É de fundo essa estranha da cama aqui, a cabeceira. E aqui eu coloquei aquela mesinha minha, tá? Com o meu letreiro pra ficar de fundinho. Mas é só provisório mesmo, porque eu quero comprar a minha escrivaninha e colocar ela aqui. Pra deixar como se fosse um cantinho meio de edição, sabe? Tipo um escritório mesmo. Então, por enquanto, vai ficar essa mesinha aqui, ó, de madeira que meu pai fez há muito tempo pra mim. Mas ela vai sair daqui depois, tá? É só pra deixar de fundo esse letreiro, porque eu acho ele muito fofo. Quem viu nos vídeos de comprinhas? Eu amei ele. Oi, minhas belas. 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 Gente, aqui já tem feijão, ó, que eu cozinhei. Eu gosto dele assim, ó, desmanchando, bem cozido, tá? É o jeito aqui de casa que a gente gosta. E com o caldinho mais grosso, tá vendo? Então, eu já cozinhei aqui, agora eu vou bater aqui um pouco, né, pra hoje. O resto eu vou pôr na geladeira pra congelar. Aqui eu tô fazendo arroz com cenoura ralado, que eu gosto demais. Aqui eu tô fazendo um anguzinho pra Sofia comer. Aqui eu tô fazendo um anguzinho pra falar. Aqui eu tô muito orgulho. Aqui eu tô fazendo um anguzinho pra fazer um anguzinho. Aqui eu tô fazendo um ang status. Aqui eu vou brincar de Alice. Quem que é a teteia que já acordou? Quem que é a teteia que já acordou e fica falando sozinha? Quem é? Quem é a teteia que tá falando sozinha? Quem é? Quem é? E vem outro dentão aqui, gente. Olha só. Ai, meu Deus. Outro dentão. Outro dentão. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos lá colocar o colete? Vamos? Vamos, Patifei, colocar o colete. Vamos, 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 vamos. Gente, eu não contei pra vocês, ó. A Sofia perdeu o brinquinho dela. Bobona. Ela perdeu o brinquinho dela. Aquele que ela furou a orelha, né? De ouro. Aí eu coloquei um que eu tinha aqui em casa pequenininho. Perdeu novamente. Ai, a gente comprou um outro, ó. Esse aqui quem escolheu foi o Wagner. Ele é igual o meu tipo de brinco que eu tenho no meu segundo furo, sabe? A tarraxinha dele é travada. Então ela tem uma pressãozinha aqui que a tarraxinha não sai. Porque o que ela tava perdendo era por conta disso. A tarraxinha toda hora saía e o brinco também saía e a gente perdia, porque é muito pequenininho. Esse aqui quem escolheu foi o Wagner, ó. Então é pedrinha rosa, gente. Aí não dá muito pra ver, mas ficou muito delicadinha a cara dela. Né, filha? Puxaça linda! Que puxaça linda! Ó, gente, o colete da Sofia tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como é que eu visto nela, né? Como é que ele veio. Mas eu falo mais sobre esse colete aqui no Diário da Evolução da Sofia, tá? No terceiro diário dela, que eu acho que eu já liberei no canal pra vocês. Ó, ele vem em meio que quatro partes. São, por enquanto, as partes que a Sofia usa, tá? Mas ele usa, ele tem mais umas duas partes ainda que tá guardadinho. Por enquanto, a gente não tá usando tanto. Essa aqui é a frequente dela. Então aqui, ó, ele tem tipo um shortzinho. Que ele é todo com velcro, tá? Velcro, né? Pra fechar direitinho, tá? Por dentro, ele fica esse desenhozinho aqui, ó. Que é da marca dele, que é o Flex Corpo. Então é a marca dele. Então por dentro fica assim e por fora ele é todo pretinho. É um tecidinho assim, fofinho, ao mesmo tempo confortável. Porém, ele esquenta bastante. Então agora no verão, assim, no calor, eu deixo a Sofia praticamente só com colete. Porque se eu colocar a roupa por cima, ela não aguenta. Então vem esse shortinho aqui, ó. Que é essa parte aqui, vem praticamente em cima do umbigo. E aqui pega no meio da coxinha dela, tá? E fecha bastante. Tem que ficar bem firme, bem durinho mesmo. Porque senão não faz o efeito que tem que fazer no corpinho dela. Aí vem duas partes dessas aqui iguais. Só que essa daqui, ó, é a parte de trás, né? Das costas. E essa daqui já é a parte da frente dela, tá? Então encaixa ela aqui bonitinho e vem com essa parte de cima aqui, que é a parte do peitoral dela. Aqui, ó, tem essa partezinha aqui que é tipo um peixinho, ó. Que é duas. Que a gente coloca aqui na mãozinha dela, tá? Porque ela tá tendo, né, um lado direito dela mais trofiadinho. Então esse dedo aqui dela aqui, ó, não abre totalmente assim. Ele abre muito assim. Então a gente usa isso daqui pra ajudar na abertura. E não ficar 100% trofiado, né, o movimento dela aqui da mão. Então esse aqui tá ajudando bastante também. A Sofia já tá aqui, ó, toda peladex, né, filha? Toda peladex, peladex, peladex. Essas bandagens aqui, ó, já tá o óleo boragodó, mas hoje é dia de tirar. Então eu vou tirar no banho, né? Porque isso aqui tem uma cola aqui pra não doer ela. Gente, ó, sua fita de coletinho. Colocando o negocinho na mãozinha dela também, ó, tá vendo? Então o dedinho dela abre mais e não vai ter problema de trofiar esse nervinho que a gente tem aqui, tá? O colete fica assim, o resultado final, ó. Então a fralda fica aqui, ó. A mostra, né, meu amor? Ela dá uma gemidinha, tá, de vez em quando. Ela fica um pouco irritada às vezes. Primeiro porque tá calor aqui demais em Minas. E segundo porque aperta, gente. Tem que apertar pro peitoral dela abaixar, né? Esse lado do peitinho dela poder abaixar. E pra ela ficar firminha também, ó. Porque senão ela não consegue poder sentar, não tem o apoio do corpo dela. Agora eu vou colocar o tutor aqui nela também, ó. Que é uma coisa também que tá ajudando muito o pezinho dela a ficar da posição certa, né? Assim. Porque o pezinho dela ficou muito como bailarina e isso não pode. Então é outra coisa que incomoda bastante. Vamos levar o Neto pra ver a Corrida de Cavalos. Corrida de Cavalos? É, Neto nunca viu. É? Não é. Além disso, quero apostar cinco pratas no Menomeno, oito pra um. Dizem, um amigo do meu pai, disse que ele é barbárie. É só um palpite. Você também nunca foi uma convidante, não é? Oi, gente. Cara, já se passaram um dia. Hoje já é segunda-feira. Eu não filmei mais nada pra vocês no sábado. Porque, literalmente, eu não fiz mais nada. E também porque começou a chover muito e tal. Então a gente ficou mais quietinha. Eu também não filmei ontem pra vocês lá na roça, tá? Porque não tinha nada de interessante pra mostrar pra vocês aqui no vlog. E eu quis aproveitar mais a família também, né? Porque tava todo mundo reunido lá. Mas, enfim, é isso. Hoje é segunda-feira. Agora já são quase meio-dia. Minto. Agora é quase 11 horas da manhã. Eu acho. Ou meio-dia. Não sei. Nem sei mais o horário. Mas, gente, é o seguinte. Tá chovendo muito aqui hoje, sabe? Tá tendo aquele sereno bem chatinho. Aí trovejou bastante já. Relampiou também. E conta aqui pra mim nos comentários quem tem medo de chuva. Cara, eu sou muito medrosa. Eu não tenho medo daquela chuva que só chove, sabe? Só cai água. Olha, eu tenho muito medo quando troveja, relampa... Relampeia. Tenho muito medo quando troveja, fica relampiando, sabe? Então, tenho um pouco de medo. Aí, aqui em casa... Como aqui em casa é um para-raio, sempre quando chove, assim, ou a luz vai embora ou queima alguma coisa, eu sempre tenho uma mania de desligar os elétrons daqui de casa. Só porque, né, custa grana e eu não tenho dinheiro pra queimar. Quanto queimar, não vou ter dinheiro pra comprar outro, né, querida? Mas, enfim, eu tô falando com vocês aqui na porta da sala, gente, porque a Sofia tá dormindo. Ela acabou de dormir agora. Eu não quero acordar ela porque é pra me aproveitar de fazer as outras coisas que eu tenho que fazer aqui em casa. De manhã cedo, enquanto a Sofia e o Wagner estavam dormindo, bem de manhãzinha, sabe? É, por volta de 7, 8 horas, eu já levantei, já fui tacando ficha na casa, então já passei pano na casa todinha, varri ela. E agora eu vou ver se eu tiro poeira e também vou colocar alguns legumeszinhos ali pra dar de almoço pra Sofia hoje, na hora que ela acordar. Acho que na hora que ela acordar eu vou dar uma banana pra fazer o intestino dela, com aveia e remedinho, que eu sempre faço aqui pra ela. E depois eu vou dar um papazinho pra ela também, que ela, né, tá comendo bastante comida de sal, graças a Deus. Mas é isso, gente. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou ligar a minha gelaveira com micro-ondas, porque parou de relampiar, né? Bom, já liguei o wi-fi também. E agora eu vou tacar ficha aqui na casa. Ah, eu tenho que mostrar pra vocês o que que eu fiz, olha. Pera aí. Gente, ontem eu não mostrei pra vocês. Ontem não, foi sábado mesmo. Eu fiz um porta-recado, ó, de mini. Gente, muito fofo, né? Eu amei. O que que vocês acharam? Isso aqui é com CD, tá? Eu só encapei com EVA. Aqui preto, ó, que eu já tinha preto aqui em casa. EVA não, é papel contate preto. E aqui as orelhinhas e o rosinha EVA. Eu queria vermelho, mas como eu não tinha EVA vermelho, eu fiz com o que já tinha em casa mesmo. Que é o EVA rosa. Aí tem uma caneta aqui, ó. Com o mini, pra mim colocar. Recados. E aqui tem uns papelzinhos. Adeus. 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 Tchau, tchau Tchau Oi gente, hoje já é um outro dia, ontem eu sumi completamente novamente, mas já estou muito acostumado, né gente, esse vlog está todo assim, desenorientado, mas é realidade. Agora já são uma hora da tarde e eu estou assim toda produzida porque eu estou gravando, eu tirei o dia hoje para me gravar vídeos aqui para vocês, conteúdos aqui no canal para vocês, tá? Então por isso que eu sumi de novo e assim, eu vim mesmo só para finalizar esse vlog, tá? Porque eu não vou ter mais nada para mostrar para vocês aqui no vlog, eu estou assim, literalmente na bagunça, na correria para conseguir gravar vários vídeos hoje para vocês, porque ao longo da semana eu não vou ter mais tempo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, tá? Deixa o like para mim, se inscreve no canal para fazer parte da família. Ah, já estava ficando por aqui, um mega beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!